Música 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 Homem Caio Amador Convidamos o atleta do Corneira Azul Representando a Academia de Colossal Radeiro Vieira Música O que é isso? 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 Como express bem? O amor de vez Sonorete se vê Como avisou? E quem o amor tem de vez O amor tem uma postermata E o amor de vez Ainda pela espontess O amor de vez Se juventos O amor. Conheça atleta, boa joelhada da Isadora, colocou as costas da Raquel nas cordas outra joelhada, responde a Raquel tentou a Raquel agora entrar com uma cotovelada e parece que o gás da Isadora está começando a diminuir, o ritmo já não é mais o mesmo, entrou Guga bem na hora que a Raquel estava desfirendo ali, um direto para cima da Isadora quase que acabou pegando nele daqui a pouquinho tem um terceiro e decisivo round, Raquel versus Isadora, diretamente do STR na Pampu está aí, vamos para o terceiro e decisivo round, entre Raquel versus Isadora boas cotoveladas da Isadora faz um clichê, ótima joelhada na região da linha de cintura tenta o chute baixo agora olhou para tentar arrumar o shot, acabam recebendo um golpe de contra-ataque desfirendo pela Raquel tem que prestar atenção na luta Isadora olha a sequência da Raquel vem para o tudo ou nada é o terceiro e decisivo round mais um chute baixo aplicado pela Raquel tenta uma combinação em cima cruzado esquerda, direita recebe o contra-golpe agora da Isadora Isadora consegue um clinch abraça na região da linha de cintura ali a Raquel que que é isso senhoras e senhores alucinante hein bom chute da Isadora vem tomar joelhada acaba recebendo ali uns contra-golpes de jab direto da Raquel mais um chute baixo da Isadora tá quase meninas tá quase vamos lá olha aqui tem uma facilidade para chutar alto a Raquel que é impressionante hein consegue um clinch a Raquel boa ajoelhada outra ajoelhada da Raquel responde agora Isadora com uma ajoelhada as duas no clinch quem é que cai quem é que vai para a corda separa ali o Guga centro do ringue vambora mais um chute baixo mais um chute baixo trocando golpes baixos ali as duas atletas golpes baixos são chutes são chutes ali na região da coxa chute na região da canela tá vem se aproximando a Isadora acaba tentando aplicar uma ajoelhada a Raquel sem muita contundência sem muita força responde com uma cotovelada a Isadora olha os jeffes aí entrando da Raquel fim de round fim de luta daqui a pouco conheceremos a vencedora de mais este combate no STR Fight lute lute ae ae A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL